Mesmo com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, os vereadores de Santa Maria seguem deliberando sobre temas importantes para o município. Nesta quinta-feira, dia 9 de abril, a partir das 10 horas da manhã, acontece mais uma sessão extraordinária de forma online. Na pauta, os parlamentares analisam e votam dois projetos de lei. O primeiro projeto considera de utilidade pública municipal a Associação Teleconsulta Santa Maria Lauduz. Já a segunda matéria autoriza o Poder Executivo Municipal contratar profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde de forma emergencial. Você pode assistir a essa sessão de amanhã através do canal 18.2 e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Através do site www.câmara-sm.rs.gov.br, você pode obter mais informações sobre essa sessão e demais atividades do Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau.